E nas últimas semanas tem sido difícil respirar aqui em Goiânia. Muita poluição por causa do tempo seco. E a qualidade do ar foi tema do debate na área 2. A qualidade do ar em Goiânia foi o tema central do segundo seminário Qualidade do Ar, realizado pelo curso de Engenharia Ambiental da PUC Goiás. A gente traz essa discussão no âmbito do curso de Engenharia Ambiental para toda a comunidade, nossos alunos, para eles perceberem quão é importante desenvolver os trabalhos de monitoramento e gestão dessas fontes causadoras dessas emissões atmosféricas que atacam diretamente a convivência e vivência das pessoas em aglomerados urbanos. Pela manhã foram realizadas duas palestras que tratavam de assuntos relacionados ao monitoramento da poluição atmosférica. Nós estamos num momento bastante pitoresco da seco goiânia. As doenças respiratórias, as doenças difusas que nós estamos tendo e que nós não sabemos que são oriundas da qualidade do ar. Então eu vou trazer para eles uma forma de monitoramento que é capaz de ser aplicável às cidades, inclusive, mais pobres e os efeitos que há sobre os elementos traço, que a população chama de metal pesado, sobre a saúde e uma pesquisa que nós temos na Universidade e no Instituto Federal de Goiás acerca do monitoramento da poluição da água das chuvas pelo ar. Cerca de 200 alunos e profissionais participaram do evento. Todas as informações que a gente procura, além do que a gente aprende aqui, é futuramente ter um grande propósito. A gente sempre leva alguma coisa que a gente aprende aqui nas palestras, em seminários, congressos e leva para o mercado de trabalho. Obrigado. Obrigado.